olá pessoal boa noite galera boa noite pessoal boa noite gente estamos mais uma vez aqui ao vivo com vocês na nossa live amigos da luz lá significa ao vivo né sim se tem também a cultura open inglês e hoje então como foi oito e dez vamos fazer nossa prece de iniciamento de abertura de abertura acho que é melhor nossa prece de abertura para que a gente possa começar a fazer nosso estudo lembrando quem quiser pegar o seu livro dos espíritos é só pegar nos acompanhar mas também estaremos com as cristal unizinhas na tela e a gente sempre no início da live antes de começar a fazer essa prece de abertura a gente dá aquela lembrada que aqui é um papo descontraído assim só de uma espírita mesmo uma coisa só bate papo de agente né não substitui os estudos no mundo na casa espírita os escritos sistematizados o evangelho no lar nada disso aqui é só mesmo bate papo nós aprendemos com os outros a gente lembra sempre isso porque é importante né você que gosta do livro dos espíritos gosta desse assunto procurar um estudo para aprofundado em grupo presencial que isso faz muito bem é uma maneira do debate se enriquecer muito e a gente espera que você que você não fique só na live tá que você vá adiante nesses estudos dois super atentos boa galera nosso querido irmão Sidney vai fazer nossa prece de abertura ok então vamos lá mestre jesus mais uma vez estamos aqui reunidos juntos em teu nome em nome do nosso pai querido e que possamos todos nós juntos é aprendermos e e crescermos juntos e possamos também pôr em prática senhor a tua palavra o teu exemplo muito obrigado senhor por mais essa oportunidade que nos abençoe a todo o senhor assim seja vamos começar então vamos lá bom gente o negócio é o seguinte essa noite nós vamos falar sobre a escala espírita como é que é isso como a gente viu na progressão dos espíritos conforme eles evoluem os espíritos vão passando por estágios né vão se tornando a gente criando simples e ignorante o nosso destino é o estado de espíritos puros nesse meio tempo que é um tempão um tempão existem gradações e Kardec fez uma classificação desses estágios e dividiu em três grandes ordens de espíritos né a terceira ordem os espíritos ainda na no início da sua escala evolutiva ali espíritos ainda bem perfeitos ou a segunda ordem espíritos medianos aqueles que o que o o mal já não prepondera a ignorância já não prepondera mas a vontade de fazer o bem já está presente e finalmente a primeira ordem que são os espíritos puros aqueles que já finalmente alcançaram né o maior grau de evolução do espírito pode alcançar dentro do que a gente pôde conceber até agora e hoje vamos começar falando sobre a terceira ordem de espíritos aquela que tá lá na base né são os espíritos homens e perfeitos aqueles ainda muito ignorantes a gente vai conversar um pouco sobre sobre eles como se a gente não fosse também né tipo nós somos nós somos nossa tia ou minha né então na questão número 100 não é nenhuma questão é o item do livro dos espíritos é um texto grande ali onde Kardec faz algumas observações sobre como ele concebeu essa escala né as ciências fazem isso classificam as coisas né dentro de sua diversidade um conjunto muito diverso costumam sofrer classificações e assim Kardec fez também com os espíritos estão aqui ó é no sem nesse texto eu vou ter que um trechinho só eu convido os amigos a lerem depois todo o texto que é muito interessante mas só para a gente dar uma conversada é no item 100 escala espírita observações preliminares aí diz assim Kardec a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se né isso ele se baseou para criar essa escala essa classificação aliás nada tem de absoluta apenas no seu conjunto cada categoria apresenta caráter definido de um grau a outro a transição é insensível nos limites os matizes se apagam como nos reinos da natureza como nas cores do arco-íris ou também como os diferentes períodos da vida do homem a gente passa da infância até a madureza né tem essa toda essa gradação de idade que a gente passa que não são determinadas no dia a gente é criança no dia seguinte acorda adolescente não existe a pré-adolescência esse período de transição e assim também acontece entre os espíritos né é o espírito que tá numa classe bem inferior ele tá evoluindo para uma classe à frente ele tem somente de transição onde ele ainda tá ali meio cá meio lá daí vem essa coisa não é propensos ao bem mas ainda que vai ignorar então essa classificação de kardec não é assim tá entendeu a natureza não dá salto né tudo bem você não acorda não dorme no espírito de terceira ordem acorda de segunda ordem você vai alcançando eu trabalho com o amor e com tempo exatamente podem pois formar-se maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista de onde se considera essa questão então essa classificação kardec nos propõe mas tá aberta né dependendo de como você prefere entender esse assunto a você classificar de uma outra maneira mas kardec nos traz um quadro bastante interessante sobre essas fases que o espírito passa e a classificação fica bastante claro principalmente quando a gente vai lidar na mediunidade com comunicações espirituais é bom a gente ter noção de cada as características de cada uma dessas classes para a gente saber com que esse tipo de espírito a gente tá lidando né quais são as características gerais dessa dessa turma aí como é que você que você acha assim da terceira ordem a primeira primeira parte da parada o que que a gente pode avaliar dentro dessas primeiras características kardec nos traz né espíritos ainda endurecidos ainda ignorantes das coisas da vida né são muito presos da matéria aos prazeres que a matéria proporciona é o orgulho é muito grande usa com desequilíbrio a por exemplo a paidade a exacerbada orgulho exacerbado tudo exacerbado isso é uma característica exatamente a gente percebe que quando a matéria importa nossos sentidos a nossa capacidade de avaliação que tem valor e não tem valor fica embaçado então a gente valoriza demais coisas que não tem tanta importância assim como até a riqueza material que tem uma importância localizada é uma importância agora no momento que a gente está encarnado para que a gente possa viver pagar as contas e tal mas a gente toma essa essas coisas aí a gente digo incluindo dentro dessa classe a gente toma isso às vezes como a coisa mais importante da existência e não se preocupa com nada além de acumular dinheiro por exemplo né dinheiro bens né às vezes até dominar pessoas né manipular sei lá sim também subjugar pessoas né escravizar isso é além do mais forte não tá o que tá muito é é dentro do contexto de espírito de terceira ordem eu primeiro eu 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 depois se dá tempo você isso bem no início mesmo a medida que o espírito vai por isso que a gente encarna e essa é a beleza da criação divina a gente vai encarnando aí aí criou-se esse núcleo da família né muito sabiamente Deus nos faz vir a terra dentro de um núcleo uma comunidade pequena dentro de uma grande comunidade que é até a família então aí a gente tem já pequenos afetos desafetos amores muito grandes amor maternal amor então a gente tem dentro de uma capsulazinha pequena que a família muitas possibilidades de relacionamento de atrito de convivência né e é justamente nesse atrito de convivência que começa na família é que a gente vai desenvolvendo a capacidade de identificação com o próximo né de perdoar do ar de se amar exatamente só que no início dessa trajetória o que o que rola mais na cabeça da gente é querer se dar bem para o outro né mas os espíritos da terceira ordem basicamente pode ser definidos assim muito ligados à matéria é eles têm a intuição de deus mas não o compreendem por isso que a gente a gente vê principalmente nas escrituras mais antigas né o homem enxerga deus como tirando muitas vezes né como ser que pune é que pune cruelmente mesmo temer a deus a gente tem que temer a deus e que são é deus tem preferidos né com o povos preferidos do que ouro de outros destrói comunidades inteiras a que é o prazer se engana enfim a figura de deus ainda é muito longe da figura real seria deus é uma é uma figura ainda muito feita a imagem e semelhança do homem então tem todas as características desse próprio homem perfeito em um grau assim superlativo já que se trata de uma divindade aí é que segue kardec na sua no seu texto sobre os espíritos imperfeitos dizendo que nem todos são essencialmente maus em alguns há mais leveandade e reflexão e malícia do que verdadeiramente maldade né né são mais é uma coisa mais de brincade de querer sacanear vamos dizer do que propriamente fazer maldade né né somente são espíritos dentro dessa mesma ordem aí dentro da terceira ordem dos espíritos imperfeitos kardec dividiu em classes que a gente vai ver no item a seguir que é esse aqui o item do 102 clássimo clássico são os espíritos impuros e vamos ver como é que kardec os define são inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações ou seja espíritos nessa nessa condição a preocupação deles é o mal como espíritos dão conselhos pérfidos ou seja maus conselhos sopram a discórdia ea desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar são bem danadinhos ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem as suas sugestões a fim de induzí-los à perdição satisfeitos como conseguirem retardar eles o adiantamento fazendo-os sucumbir nas provas porque passam nós tem prazer em te prejudicar isso me passa de um psicopata mesmo né manipular articular sim é o espírito na sua maior degradação escravizar né nossa espírito na máxima degradação possível né nas manifestações mediúnicas dão-se a conhecer pela linguagem a trivialidade e a grosseria das expressões dos espíritos como dos homens é sempre indício de inferioridade moral se não também intelectual suas comunicações exprimem a baixeza dos seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se trair então são tão embrutecidos dos que nem consegue ainda que tentem disfarçar na própria linguagem não consegue é o espírito realmente mausaço né esse aí é o obsessor de morro para contar um sonho que eu tive claro um sonho bastante tempo já uns anos com um médico meu um médico muito querido e esse espírito impressionante porque eu tenho uma admiração muito grande por esse médico muito querido muito amado esse espírito chegou para mim assim era a imagem desse médico completamente embriagado bêbado suado sujo aí ele começou a agarrar uma mulher na minha frente fazer coisas absurdas assim assim aí no sonho era uma presença muito forte aí teve uma hora que ele entrou em convulsão e caiu no chão a pessoa começou a entrar e se bater contra uma convulsão quer dizer era um espírito ingosteiro querendo queimar a imagem dessa pessoa para mim quando eu acordei eu acordei muito mal foi um pesadelo muito pesado mesmo mas na mesma hora eu entendi assim tá bom não vai me enganar querido entendeu não conseguiu me enganar é interessante esse exemplo para a gente relembrar o que a gente viu sobre o perispírito que o perispírito toma a forma que o espírito quiser na sua idade na sua na sua mente através da sua mente e a energia não era dessa pessoa é exatamente mas uma coisa é o espírito simular a imagem de uma outra pessoa é só a imagem mas a energia passou longe a própria personalidade a questão evolutiva nunca ele vai conseguir reproduzir e então esse muito provavelmente é um espírito nessa classe que a gente está vivendo mas eu eu fiz uma prece e pedi por esse espírito claro claro coitado assim você desculpa se você não conseguiu se você não conseguiu não conseguiu mesmo eu contei eu contei esse sonho para esse médico depois eu tive com ele e eu contei para ele ele ficou assim porque ele é espírita também ele entendeu tudo sinceramente não espíritos assim a gente tem que estar muito atento por quê? porque como é que a gente sabe que nós temos companhia espiritual e nós atraímos para nossa companhia espíritos de acordo com o que estamos emitindo você veio até mim e teve prece sim claro através do nosso pensamento e atitudes então em ocasiões como essa de um sonho ou por uma sensação ruim que você possa ter de uma presença e tal ou se você é um médium mais que tem alguma medida mais ostensiva se vir cercado de espíritos dessa natureza sem dúvida é melhor fazer a prece né porque aí você se coloca num outro estado vibra diferente quebra né a possibilidade de ligação que o espírito faz com você porque você está no outro nível vibratório então você vai ter aí possibilidade de se livrar dessa presença sem esquecer que esse cara não é um capeta um diabo e nenhum lixo humano ele é simplesmente igual a você porque se ele não fosse igual a você ele não estaria no seu lado não estaria no seu lado pela lei da afinidade então é um irmão equivocado um irmão em momento de ignorância como nós muitas vezes estamos e já agimos ele conseguiu para ter se arrependido depois de ter feito aquilo né não sim mas cedo ou tarde se arrependerá porque a gente sabe que os espíritos todos chegarão ao grau máximo de evolução mas então vamos continuar aqui lendo então os exemplos que Kardec nos traz dessa décima classe que são os espíritos impuros alguns povos se arboram em divindades maléficas para com esses espíritos aí chamam de demônios mal gênios espíritos do mal né então na história quando a gente tem referência a essas assombrações espíritos do mal que aparecem são esses espíritos impuros se manifestando usam de aparências horrorosas demoníacas o objetivo é assustar 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 e dominar né isso quando encarnados esses esses os seres vivos que eles animam se mostram propensos a todos os vícios gerados pelas paixões vias e degradantes a sensualidade a crueldade a felonia 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 Fabinho dá uma pesquisa felonia pra mim não sei o que que é isso quem souber diz aí Fabinho tá procurando o dicionário a sensualidade a crueldade a felonia a hipocrisia a cupidez a avarez sórdida todas as paixões humanas no seu grau traição ato desleal traição ato desleal felonia é uma traição olha legal fazem o mal por prazer olha só eles estão num estado tão grande ignorância que o prazer o prazer é ilusório é em fazer o mal é realmente em prejudicar fazem o mal por prazer as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas são flagelos para a humanidade pouco importando a categoria social a que pertença são espíritos que desencarnados causam todo esse mal e encarnados também eles querem acabar com o bem faz com que a pessoa manipula pra que a pessoa faça o mal pra ele também tipo assim ele é igual a mim sim ele é igual a mim ele é igual a mim entendeu exatamente vamos ao próximo item a próxima classe de espírito 103 é a nona classe são os espíritos levianos lembra que a gente viu lá na frente que nem todos são maus esses espíritos da terceira ordem alguns não são maus são mais levados do que maus né vamos ver como é que Kardec os classifica são ignorantes travessos irrefletidos e zombeteiros espíritos zombeteiros metem-se em tudo a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade isso numa comunicação mediúnica eles não estão preocupados em falar a verdade se você perguntar eles vão responder tipo assim existe vida no tal vai falar existe mesmo que eles não sabem existe eles são verdes tem bolinhas amarelas eu mesmo sou dele eu sou o imperador desse planeta aí vai viajar só pra tipo quanto mais você acreditar naquilo mais ele vai rir e vai gostar de ficar ali te perturbando gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias até de aborrecer de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e despertezas esses aí querem que você erre mas pra eles rirem entendeu aquela coisa do tropeço de botar o pé e alguém tropeçar e você rir sabe ele é mal nesse sentido a esta classe pertence os espíritos vulgarmente chamados tratados de duendes trágicos gnomos diabretes isso em outras culturas espíritos dessa classe dessa ordem que as pessoas os médiuns da época tiveram contato identificaram como sendo doentes diabretes gnomos que tem prazer que esconde as coisas faz-se pererê exatamente tem essas formas exatamente olha que legal acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores olha que interessante às vezes a gente precisa passar por certas provações ou situações de contratempo e esses espíritos levianos que gostam de brincar às vezes se tornam instrumentos pra nossa evolução eles trazem esses obstáculos no dia a dia às vezes pra não testar a paciência a resignação do bem é aquilo que a gente falou a ignorância que meu irmão faz pra mim vai me fazer mal vai me fazer crescer e aprender em suas comunicações eita em suas comunicações com os homens a linguagem de que se servem é por vezes espirituosa e faceta ou seja engraçadinha e tal mas quase sempre sem profundidade exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas comentando-os em traços mordazes e satíricos se tomam nomes supostos geralmente é mais por malícia do que por maldade se fingem ser alguma personalidade famosa agora tu sabe que eu tava lendo isso aqui é... eles se comunicam de maneira jocosa espirituosa e tal mas às vezes sem profundidade é... exploram a falha das pessoas e dos homens exploram o ridículo meu deus do céu é daí que são amigos da luz é daí que são amigos da luz é daí que são amigos da luz é uma criação de uma classe de espíritos levianos tá bem ou pelo menos em transição a gente tem tentado a gente tem tentado ser um pouco menos leviano tentado buscar alguma profundidade não é isso ali mais ou menos não é mais ou menos não é mais ou menos não é mais ou menos bom, cabe o julgamento dos senhores nosso público não é é... então esses são os espíritos levianos também estão dentro da terceira ordem já são um pouquinho melhor que os espíritos impuros porque não tem o prazer do mal aquela coisa não tem o peso mas já são capazes de nos trazer grandes problemas antes da gente seguir para a próxima classe de espíritos temos aqui algumas questões da galera não é isso? tem uma aí é do Tiago Trindade observemos que muitos espíritos se valem de uma boa aparência e bela forma de falar daí tem-se que tomar cuidado com o conteúdo que o tal espírito nos traz daí a recomendação da análise do conteúdo de informação e não da forma infelizmente muitos estão se levando por belas e vazias palavras é verdade Tiago são os espíritos pseudo-sábios que a gente já vai ver agora em seguida né que trazem uma caga passada de mentola e vem estar com uma linguagem super rebuscada e aí o que eles estão falando a intenção não é bem essa fazer o bem pior que arrasta multidões nossa e podem arrastar multidões eu não tenho muitos exemplos Luciene Mendes falando minha internet não está colaborando para assistir ao vivo mas gostaria de que comentassem sobre a questão 103 que denomina os gnomos doente ah, os espíritos levianos que a gente falou agora creio que aqui se inclui os conhecidos elementais espíritos que executam os fenômenos da natureza como dito nas questões 540 e anteriores há controvérsias Luciene a respeito desse dessa classe aí de espíritos então algumas pessoas consideram que os elementais os possíveis se existirem elementais são ainda uma transição entre do princípio espiritual do animal ao estado do animal eles ainda não são espíritos eles seriam ainda princípio espiritual mas já é mas assim bem a um passo de é toda aquela transiçãozinha que passou do estado do animal exatamente então eu não sei né a gente quando estiver mais próximo dessa questão 540 a gente pode aprofundar melhor ok meninos e meninas então vamos a próxima classe de espíritos aqui na questão número 104 a oitava classe espíritos pseudo sábios aquele que que nos trouxe um exemplo do nosso filho Tiago diz Kardec descreve Kardec esses espíritos assim dispõe de conhecimentos bastante amplos não esses são sábios né porém crê em saber mais do que realmente sabe tendo realizados alguns progressos sobre pontos sobre diversos pontos de vista a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes ou seja eles querem iludir através da linguagem buscar quem de fato a natureza deles mas em geral isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos através dos quais penetram a presunção o orgulho o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se nossa espíritos pseudo-sábios mereciam assim uma live exclusiva porque é realmente um grande perigo principalmente no que se refere ao movimento espírita principalmente ao que se refere a evolução do espiritismo no nosso país né por falta às vezes de uma vigilância mais de uma atenção maior de uma vigilância aí dentro das comunicações muitos espíritos tem psicografado trazido informações em textos às vezes até muito bem construídos com uma linguagem gana legal e tal e fala sobre amor fala de caridade coloca um pouco disso aí mas aí vão encasquetando ideias absolutamente estranhas ao arcabouço que a natureza espírita nos oferece isso é um grande problema porque acaba entrando no conhecimento espírita do senso comum acaba se tornando uma coisa espírita e aí vem as mais absurdas coisas aí que a gente pode enumerar e entende tudo então é muito importante você quando for ler um livro espírita ou pseudo-espírita ou que se diz espírita ter um antes um bom conhecimento da dúvida espírita dos livros espíritos do evangelho da gênesis do sério inferno livros de kardec que vão servir para balizar bem a sua visão não vamos nos fechar não é isso a gente não precisa também ficar enclausurado sem espaço para ouvir as novidades ou as coisas que a espiritualidade esteja trazendo mas sempre com bom senso porque com certeza tem um monte de espírito pseudo-sábio querendo fama é orgulha quer parecer sabe ou quer enganar mesmo ou quer se tornar ou quer manipular porque um espírito que psicografa se torna famoso o médium se torna famoso e nada mais fácil de cativado que um médium vaidoso uma presa fácil um médium vaidoso cai na mão de um espírito desse psicografa a vera vende muito fica rico e influencia centenas de pessoas que vem aqui milhares que acabam começam a reproduzir esses conhecimentos falsos em suas casas espíritas e dos amigos enfim e aí a gente vê essa salada louca que muitas vezes ameaça o nosso espiritismo bom isso é um outro papo e eles também encarnam é claro todos os espíritos passam pela encarnação então temos também espíritos pseudo-sábios encarnados né então tem que tomar muito cuidado também com pessoas que chegam assim donas da verdade sabe que tem a solução pronta para você né a gente tem que ouvir e tudo mais mas sempre com bom senso porque pode ser gente que quer se passar por alguém que é mais do que ela de fato é para aparecer por algum lugar de verdade brabo né aham vamos para a próxima questão próxima classe a sétima classe de espíritos que são os espíritos neutros espíritos neutros diz Kardec nem bastante bons para fazerem o bem nem bastante maus para fazerem o mal pendem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade ou seja geral né condição geral da nossa humanidade terrestre quer no que conser do que concerne ao moral quer no que toca a inteligência é aquele espírito na faixa mais mediana mesmo aquele que está na média assim da terra hoje não faz nem bem nem mal ou fazer mal ou fazer bem tanto faz a inteligência que ele tem é mediana também não sabe muita coisa mas também não é uma besta quadrada sabe mas assim no meio apegam-se as coisas deste mundo de cujas grosserias de cujas grosseiras alegrias sentem saudades gente acho que nós nos encontramos aí né acho que a gente se encontrou né eu acho que é isso nós amigos da luz estamos transitando entre espíritos levianos para espíritos neutros né a gente tem aquela coisa da brincadeira e tal estamos chegando nesse nível que é o que faz o bem de faz o mal faz o mal sabe mais ou menos né né você é bem neutro né eu sou praticamente sabão de coco o sabão de coco é ótimo esses são os neus estão na terceira ordem você vê que na terceira ordem eles não estão exclusivamente espíritos maus são espíritos ignorantes e se apegam mas é importante se apegam as coisas desse mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudades grosseiras alegrias o que que são? aquele prato de picanha maravilhosa a sensualidade o sexo o sexo os prazeres chega numa idade não pode mais praticar aquele sexo que praticava e fica sem sofrimento é ou desencarna mesmo e já não tem mais necessidade do sexo daquela maneira e aí já fica sentindo falta e a comida não existe não que eu vou sentir alguma falta ai gente eu to de dieta vocês vão ver emagrecendo live a live só quero que comentem não, não quero que comentem porque eu não quero que comentem se quer uma coisa assim muito pessoal mas se você não taque emagrecir coloque que é um incentivo pra pessoa né aham ainda não da pra ver que só uma semana que eu comecei mas essas bochechas da sua frente vão dar adeus quer dizer lindo e o Toma Leandro também tá isso não importa vamos a quinta a sexta classe dos espíritos 106 espíritos batedores e perturbadores nossa e aí Sidney vamos lá vamos lá trivia quem você acha que são esses espíritos batedores 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 espírito batedores espirito batedores espirito bado quem são esses é esse que fica assim ah ficar perturbando não eu não sei se esses são espirito batedores mas não tem coisa mais irritante que pessoa que fica assim ei me precisa de falar com você sabe quer chamar a atenção de próprio quer falar com você e fica assim aham isso me irrita quer falar comigo me chama se eu não ouvir eu não posso falar naquela hora não adianta você ficar minha mãe entendeu então não é isso vamos lá vamos lá esses espíritos propriamente falando não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais tá então nessa classe aí podem estar todos os outros que passaram até agora podem caber em todas as classes da terceira ordem manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos como pancadas de movimento e deslocamento anormal anormal de corpos sólidos a estação do ar etc afiguram-se mais do que os outros presos à matéria parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo quer atuem sobre o ar a água o fogo os corpos duros quer nas entranhas da terra reconhece-se esses fenômenos reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denota um caráter intencional e inteligente ele está falando sobre os que manipulam coisas como a própria natureza mesmo fenômenos naturais todos os espíritos podem produzir tais fenômenos mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência quando julgam úteis as manifestações desse gênero lançam mão desses últimos como seus auxiliares então espíritos batedores não tem tanto a ver com as suas qualidades mas mais com a sua atuação no meio físico muito interessante espíritos batedores sim então foram espíritos batedores que fizeram a mesa gerente sim provavelmente no início sim porque ali a gente tinha espíritos que respondiam nas mesas gerantes né você está servindo as pessoas não eram eles porque as pessoas perguntavam as coisas mais absurdas ah eu vou casar com o plano ah eram espíritos levianos respondendo qualquer coisa que as pessoas que virou uma brincadeira frívola como a gente fala na peça lá então quer dizer eles aproveitavam né espíritos levianos que são batedores ou seja tem essa possibilidade estavam fazendo a festa né ah vamos falar lembrando que qualquer espírito pode fazer isso desde que haja um médium de acreditos físicos à mão mas esses espíritos são mais eles tendem a fazer mais isso pela ligação que a gente tem com a matéria porque não querem fazer outra coisa da vida então é o Thiago Trindade infelizmente o maior problema do espiritismo brasileiro é a questão que envolve um iluminar espiritual que não apresenta informação que seja ratificada pela codificação é muito triste ver gente que quer revogar aquilo que Kardec escreveu concordo Thiago tem um monte de médium que enriquece as custas de guias esquisitos que usam nomes imponentes sugiro que façam uma esquete sobre isso olha eu queria médium famoso assiste o vídeo médium famoso é médium famoso é um vídeo que a gente tocou perto passou e por perto dá uma olhada lá médium famoso é Thiago Trindade recordo que nem mesmo Chico Xavier descapou de ter sua obra em conduta avaliada severamente a busca da codificação claro mas é óbvio Chico Xavier tem uma grande obra e é um grande homem e um grande médium a gente não tem dúvida agora não é por isso que a sua obra não tem que ser toda toda ela passar pelo crivo da codificação também com certeza porque afinal de contas esse é é um trabalho que começou com muito método por uma plena de espíritos muito grandes e muito superiores por aí a gente vai de Sócrates a enfim ao próprio Kardec grandíssima iluminação é fazendo um trabalho minucioso de cuidado de trazer as informações paulatinamente como devem ser feitas de maneira completa e principalmente de maneira a não poder ser logo depois rebatida porque isso acabaria com a sensibilidade do espiritismo então foi fazendo assim aí a gente hoje tem que manter essa mesma cadência essa mesma coisa porque senão a gente coloca em risco e aí o espírito traz uma informação que é linda e maravilhosa que a gente acha maravilhoso divulgamos por aí escreveu um livro sobre isso e logo à frente a ciência desmente essa coisa e aí todo o espiritismo vai para ela abaixo o Kardec bem disse né na dúvida fica com a ciência não, total total até porque o espiritismo é também ciência mas senhor Tiago eu concordo plenamente com você eu acho que a gente precisa nas nossas preces aí também lembrar do nosso movimento espírita brasileiro e ver se os espíritos superiores aí nos tragam a sua iluminação o bom senso que a gente não tem porque é porque a gente gosta muito do fantástico né tudo bem quando a gente for ler ficção beleza vamos ver o fantástico o senhor dos anéis é maravilhoso vamos ler as trilogias e tal e aí pode haver a viagem que for quando se trata de espiritismo a gente está falando de filosofia e de uma filosofia que tem um embasamento que tem uma constituição e que não foi foi vomitada por ninguém ela foi construída com muito trabalho então não desmonte isso entendeu por causa da sua vaidade querido médium beleza Marcelo Pimentel qual a opinião dos amigos em relação a retomada dos estudos científicos tal qual Allan Kardec tal qual Allan fez de modo a identificarmos obras de pseudo espíritos eu acho de suma importância pelo amor de Deus acho muito importante usar o adjetivo espírita envolve um comprometimento com as bases da filosofia espírita então tá rolando uma certa discussão lá na não é? qual é a discussão? sobre isso então deixa claro aí o que é espiritismo o que é espiritualismo beleza essa é uma questão que muita gente se confunde espiritismo se refere a doutrina codificada pelo professor Hipólite Léon Denizar de Tivell na França nascido em Lyon discípulo de Pistolosi esse cara juntou uma série de informações que chegaram através de da mediunidade de algumas pessoas no início pelas mesas girantes um fenômeno que aconteceu na Europa que é facilmente identificável no Google só colocar esse homem cientista e pedagogo começou a colocar à prova esses fenônomos e quando ele colocou à prova ele percebeu que essas comunicações eram feitas por uma fonte inteligente dessa fonte inteligente mas ele identificou espíritos dos homens que estavam encarnados e dentro dessa desse diálogo com esses espíritos dentro do bom senso do Kardec dentro da do critério rígido muito rígido que ele fez para que não houvesse mistificação e isso tudo você encontra lá no capítulo controle universal como é controle universal do estudo dos espíritos acho que é isso que está no evangelho do espiritismo logo lá no início qual é o método dele se montou a doutrina ele codificou essa doutrina que conhecemos como filosofia espírita é isso então as bases do espiritismo está na obra de Kardec ponto espiritualismo é qualquer outra vertente que acredite que há algo além da matéria pronto é o oposto do materialismo é o espiritualismo é aquele que acredita que a matéria só aqui então aí vão todas as todas as religiões são espiritualistas todas porque todas acreditam que alguma coisa transcende da matéria os muçulmanos todos são espiritualistas acreditam que há o espiritual logo os aguarda a venda exatamente então uma coisa pode ser espiritualista e o espiritismo é espiritualista porque também acredita que há também é uma corrente espiritualista mas espiritismo não é exclusivamente o que Kardec fez ou iniciou como codificador ok espiritualismo é todo o resto mediunidade não é uma coisa que seja patrimônio do espiritismo não mediunidade é uma característica humana estudada também pelo espiritismo mas estudada também não banda no candomblé no esoterismo nas culturas orientais cada um um povo cada cultura teve a sua abordagem relacionada a esse dom essa crítica humana que a gente tem desde a pré-história natural que cada povo tivesse uma tivesse tido curiosidade sobre isso esse então a mediunidade não é um patrimônio espiritismo mas o espiritismo estuda a mediunidade e se serve da mediunidade dentro do seu da sua produção de conhecimento é Ana Lúcia fiel daqui isso é muito importante para evitar o engordo por parte desses espíritos impuros que se tenha uma base teórica sólida começando sempre pelos livros da codificação e continuando por livros escritos por médiuns respeitáveis Kardec já alertava que não se deve enriquecer com a mediunidade então total Ana isso aí isso aí só o que o que me incomoda um pouco nessa sua colocação Ana é quando você fala em médium respeitável né acho que eu entendi o que você quis dizer mas assim é na verdade quando a gente classifica um médium qualquer de respeitável a gente tende a tudo que vier através desse médium a gente já vai aceitar de cara né tipo não esse aí eu confio então o que vier por ele se a gente acaba esquecendo nesse momento todos somos falíveis todos somos falíveis Chico Xavier era falível Divaldo Franco é falível todos somos falíveis são figuras admiráveis mas não são é livres de errar a gente cometeu algum equívoco então mesmo dos médiums mais respeitáveis as pessoas que a gente pela experiência pela obra de sua vida a gente tem aí mais do que centenas de provas da integridade da enfim da da disponibilidade da disciplina que as pessoas têm ainda assim tudo o que se trata de obra mediúnica precisa passar pelo clínico da razão do bom senso independente do médico que coisa louca né que assunto rico né e olha que a gente só falou de algumas das classes que Kardec trouxe né dos espíritos mas é porque essa nos toca muito profundamente porque é onde estamos incluídos nós todos somos espíritos de terceira ordem até segunda ordem ok ok meus queridos irmãos então vamos a nossa prece de encerramento vamos lá Mestre Jesus queridos queridos amigos espirituais irmãos agradecemos profundamente o carinho o amor com o qual nos envolvem nessa noite de terça-feira agradecemos senhor a possibilidade de estarmos encarnados no momento em que podemos ter contato com uma doutrina tão interessante tão rica como a doutrina espírita pedimos senhor hoje em particular pelo futuro dessa filosofia no nosso país que a filosofia espírita possa de fato fortificar os campos da ciência que espíritos possam vir com a missão de engrandecer o arcabouço da doutrina espírita construído pelo nosso memorável professor Rivel nosso querido Kardec que grandes feitos na ciência possam surgir e ser divulgados pela internet essa coisa toda todos os meios possíveis para que de fato e finalmente a gente possa entender o espiritismo com a devida seriedade que precisa ser entendida e que ele possa ocupar a cadeira que ele merece ocupar e estar no espaço que ele merece dentro do contexto todo da evolução desse planeta esse é um trabalho nosso senhor sabemos disso pedimos o seu amparo pedimos os amigos espirituais que nos auxiliem nisso nós espíritas temos o dever além de nos melhorar de contribuir com a melhora do nosso meio a nossa volta pelo nosso exemplo mas temos também o dever de zelar para que a doutrina espírita siga a mais cristalina possível e que evolua a partir dos conceitos e bases trazidas por Kardec sempre sempre porque tudo feito a partir da vontade divina e a vontade divina é aquela que há de prevalecer sempre como sempre foi que o senhor abençoe a nossa semana que possamos ter bastante paz tranquilidade e que nos obstáculos do dia a dia do cotidiano até os mais pequenininhos como aconteceu hoje comigo quando eu não achei um adaptador de tomada e fiquei revoltado que isso não aconteça que a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio um pouco mais de calma já que o mundo não vai acabar por causa de um adaptador de tomada nos abençoa hoje sempre e assim seja Raquel K eu ia ler Raquel K mas é Raquel Carara Raquel Carara primeira vez que vejo vocês aqui adorei muito obrigado Carara Caraca Carara gente vou usar Carara agora no meu dia a dia a gente fala mas é Carara ai Carara que calor mas que Carara gente olha pelo amor de Deus não estou te ofendendo seu sobrenome é lindo é que a gente é dessa classe de speech mais imbecis é é isso aí estaremos aqui de volta na próxima terça-feira às 8 horas da noite no canal Amigos da Loi né disso animação como vende Joilson Peçanha boa noite sabemos que quando desencarnar desencarnamos mantemos nossas características e às vezes nossas profissões deve ser interessante atores desencarnados atuando pelo espiritual fraterno abraço cara eu também penso muito nisso eu penso muito nisso eu penso assim quando eu desencarnar eu peço mesmo para continuar nesse ofício se eu puder porque eu amo eu peço isso direto eu também eu tenho medo de não poder eu fico até emocionado e assim se for possível seguir se for possível seguir essa toalha da machina se for possível seguir quero seguir seu ator que realmente é uma coisa que eu gosto demais gente eu peço isso já pedi isso desesperadamente não me tire dessa profissão pelo menos por enquanto a gente tem que passar por outras experiências mas eu comecei em card né eu comecei a trabalhar com teatro sei lá com 26 não 27 28 anos 50 anos tempo de carreira é eu tô com 52 entendeu hoje então queria eu queria continuar e queria encarnar e começar a ser ator de pequenininho também entendeu ser uma maísa um ator um ator um ator um ator um ator tchau gente vamos encerrar infelizmente a gente já estourou o tempo é sempre muito divertido muito legal estar com vocês aqueles que discordam deixem seu ponto de vista não somos donos da verdade por favor aqueles que concordam né que enriqueçam aí o que a gente disse trazendo também seus pontos de vista enfim o que a gente precisa de fato descortando todos os zeros em todas as arestas é sem dúvida nos tornarmos cada vez pessoas melhores para que a gente possa ir subindo nessa hierarquia espiritual nessas classes de espírito até finalmente chegarmos numa posição de espíritos mais felizes de fato porque a felicidade não é desse mundo como diz Jesus a gente não sabe o que é felicidade aí a gente prevê antevê o que seja felicidade então que possamos juntos estarmos num estado mais feliz o quanto antes então vamos nos ajudar né vamos nos ajudar beijos para todos inscrevam-se no canal aqueles não são inscritos compartilhem curtam beijo beijo gente tchau galera tchau 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 gente tchau meu pai e oi e oi Tchau, tchau.